Ah meu Deus, está bonito, está com placa Acelera, acelera Não é fácil passar 18 marchas aqui Cavalinho Está vazando som aí, Grislec Tem que perguntar, não importa O que você acha? Ah, está, estou tentando ouvir para ele O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Que parada aí O que aconteceu? Motivos de WhatsApp? Olha o Duarte Salve Duarte Achei que o Duarte ia jogar aí com nós Ele não está aí Olha o contra-fluxo Não, não Sim, sim Ah, tem, tem Está vindo? Olha o cara, já falou hi Olha o cara Oi minha família Oi minha família Oi minha família Olha o Zeolica lá em cima Olá, youtuber Olá Sim Sim, youtuber Chapa Games Chapa Games Chapa Games E agora atrás do O que você acha? Mais fluxo Mais fluxo Ah, eu não, estou sossegado Eu estou meio sossegado por enquanto Ah, mas está chegando a entrega A entrega não é no ponto Pô, o Duarte falou que não conseguiu o caminhão, cara Como assim, Duarte? Velho, eu pus uma meta para mim Na vida real eu sou pó, mas no game eu quero ser rico É É Aqui na América eu já tenho 263 milhões De qualquer jeito? Isso é poderoso Eu estou com quase 7 bilhões aqui Olha só o tamanho do porto, galera Olha isso Estou louco Opa, pagou aqui É, pagou Olha que lugar lindo Eu nunca tinha vindo aqui também Também não, primeira vez Está bem Está cinza para mim então, está bem Para mim é a única coisa que falta Olha esse asfalto rachado, cara É a fumaça do caminhão Só isso que falta Nossa É, pulo O que foi isso? O que foi isso, Beto? Foi lag? Foi Olha aí Olha aí que bonito, velho Estou olhando a imagem de fora aqui, ó Todo mundo virando aqui, olha E a Maró fica pegando Lembrei Está vermelho, mas pode passar Esses containers emagados Vão prevalecer a simulação, né? A direita pode, se não ver ninguém É, direita Mas sabia que tu não pode passar direto Tem que parar e ir Então Parar ou já ir? Eu não parei Tocar direto Tu ganha multa Não, não ganhei multa não Está bem devagarinho Eu estava devagar Não, mas na vida real Se tiver um guarda Ele te multa Tem que parar Parar Olhar para os lados Estrar uma piportinha Fazer um café Aí Passar O meu é aqui na frente Automático Cara, que da hora esse porto, hein? Olha que tamanho A primeira vez que eu vim aqui, ó Botei ali no posto de gasolina Não entrega Não entrega Não entrega Não entrega Ei, novo México Está chegando Excelente Leandro, tu pegou aqui para descarregar? Oxe, peraí, o meu está marcando Oxe, eu carrego aí, chapo Você passou reto, cara? Não vi, velho Peraí Peraí Fica aí que eu vou passar por você Que dá para me passar Estou olhando para o horizonte Dá para ir lá e abastecer agora Ih, medei o caminhão ali no... Nossa, aqui eu vi, hein? Olha lá, ó Que fase, hein? Vou aproveitar e encher o tanque aqui do lado Ah, o meu já está com o lugar ali, velho O que eu estou fazendo aqui? Olha o chapa me confundindo aí Olha o chapa me confundindo aí O teu não pediu para parar não? Não, o meu já está... Coloca no automático O meu já é definido já O meu já é definido já Eu deixo no automático Às vezes cai no fácil Às vezes cai no... Não, não Igual a simulação Exatamente, automático daí Não... Como assim? É, o automático Mas ele... Às vezes é difícil Às vezes é fácil É Mas a maioria... Ele alterna Daí nunca cai no mesmo lugar Ah, peraí Aleatório isso Desculpa então Não, mas daí fica de... Fica chato, né? Sempre escolhe o mesmo lugar Não, não fica não Deixa eu dar a volta aqui Para descobrir esse pedaço do mapa Agora Aqui estão umas cargas legais Para nós pegar Eu acho Vocês estão sincronizados? Estão? Sim Está funcionando? No ATS sim Vamos pegar o outro Onde o Corse está colocando É o meu O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Vamos lá Será que eu fui muito pra lá? Surtar o cabelo tinha метaste que vai! bios Aeeeee E aí